Temos aqui um triângulo arbitrário, a que chamaremos ABC. O que quero fazer é analisar os pontos médios de cada um dos lados de ABC. Este é o ponto médio de um dos lados, do lado BC. Vamos chamar-lhe ponto D. Vamos chamar este ponto médio ponto E e a este F. Por se tratar de um ponto médio, sabemos que a distância entre B e D é igual à distância que vai de D a C. Esta distância é igual a esta. Sabemos que AE é igual a EC. Esta distância é igual a esta. E sabemos que AF é igual a FB. Esta distância é igual a esta. Em vez de traçar medianas dos pontos médios aos vértices, vamos ligar os pontos médios e ver o que acontece. Se os ligarmos, não há dúvida que temos três pontos. Se ligarmos três pontos não colineares, assim, obtemos outro triângulo. E a este triângulo formado a partir dos pontos médios dos lados de um triângulo maior, chamamos triângulo médio. Triângulo médio. E isso por si só é muito fácil. Mas vamos ver neste vídeo que os triângulos médios têm propriedades muito interessantes. Vamos ver que um triângulo médio divide qualquer triângulo em quatro triângulos menores congruentes entre si. Os quatro triângulos são idênticos entre si e são semelhantes ao triângulo maior. Podemos dizer que cada um deles tem um quarto da área do triângulo maior. Vamos lá provar isso. Comecemos com este triângulo aqui embaixo. O triângulo CDE parece semelhante ao triângulo maior, o triângulo CBA. Mas vamos prová-lo. Podemos dizer que ambos partilham este ângulo. O triângulo maior, o CBA, tem este ângulo, sem dúvida. E o triângulo menor, o CDE, também. Portanto, partilham este ângulo. E agora pensemos nas razões dos lados. Sabemos que a razão de CD para CB é igual a 1 sobre 2. Isto é metade deste lado. Isto é igual a 1 sobre 2. E o mesmo acontece na razão de CE para CA. CE é precisamente metade CA. Uma vez que E é o ponto médio, é igual a CE sobre CA. Temos um ângulo e ângulos correspondentes que são congruentes. E depois, as razões dos dois lados correspondentes em ambos os lados desse ângulo são iguais. CD sobre CB é 1 meio. E CE sobre CA também. E o ângulo entre eles é congruente. Assim, pelo critério LAL, por semelhança de LAL, sabemos que o triângulo CDE é semelhante ao triângulo CBA. E isso por si só pode fornecer-nos resultados interessantes. A partir daí, sabemos que a razão deste lado do triângulo menor para o triângulo maior também é 1 meio. Porque os outros dois lados têm uma razão de 1 meio. E estamos perante triângulos semelhantes. Então, isto é um meio disto. Assim, sabemos que 1 meio de AB é o comprimento de FA. Sabemos que este comprimento é igual ao de FA ou ao de FB, graças às noções que temos de triângulos semelhantes. Por estes serem semelhantes, sabemos que DE sobre BA tem de ser igual a estas razões, ao dos outros lados correspondentes, e que é igual a 1 meio. E assim chegamos lá. Agora foquemos-nos neste triângulo aqui em cima. Pensemos neste triângulo, no triângulo BDF. Triângulo BDF. Em primeiro lugar, se compararmos o triângulo BDF com o maior, vemos que partilham este ângulo, o ângulo ABC. Tem este ângulo em comum. E vamos usar precisamente o mesmo argumento. Basta olhar para este diagrama para sabermos que a razão de BA, vou fazer assim, a razão de BF para BA, a razão de BF para BA é igual a 1 meio, que também é a razão de BD para BC. De BD para BC. A razão disto para isto é a mesma que disto para isto, ou seja, 1 meio, porque BD é metade deste comprimento e BF é metade daquele comprimento. Temos lados correspondentes com a mesma razão em ambos os triângulos. Além disso, partilham um ângulo entre eles. Portanto, mais uma vez, por semelhança LAL, sabemos que o triângulo, vou escrever assim, DBF, que o triângulo DBF é semelhante ao triângulo CBA. Mais uma vez, usamos precisamente o mesmo tipo de argumento que usamos para este triângulo. Se são semelhantes, a razão entre lados correspondentes tem de ser sempre a mesma. E esta razão é 1 meio. Então, a razão deste lado para este, a razão de FD para AC, tem de ser 1 meio. FD tem de ser 1 meio de AC. E metade de AC é o comprimento de AE. Portanto, isto representa este comprimento. Já devem estar a ver onde é que isto vai dar. Além disso, por serem semelhantes, todos os ângulos correspondentes têm de ser iguais. Sabemos que o triângulo maior tem este ângulo amarelo, por isso aqui também tem de ter o ângulo amarelo. Este triângulo também é semelhante ao maior, por isso terá um ângulo com a mesma amplitude aqui. Já provámos isso nessa primeira parte. Agora vamos passar este terceiro triângulo. Suponho que já estejam a ver o padrão. Se quiserem, podem parar o vídeo e resolver o exercício sozinhos. Vemos que a razão de AF sobre AB é igual a de AE sobre AC, que é igual a 1 meio. Temos dois lados correspondentes, em que a razão do triângulo menor para o maior é de 1 meio. Além disso, partilham um ângulo comum. Partilham este ângulo entre os dois lados. Assim, por semelhança LAL, isto começa a ficar repetitivo. Sabemos que o triângulo EFA O triângulo EFA é semelhante ao triângulo CBA. A razão entre lados correspondentes tem de ser 1 meio. Por isso, a razão de FE para BC tem de ser 1 meio. Ou seja, FE tem de ser metade disto, que é o comprimento de BD. Portanto, isto equivale a este comprimento. Já provamos que este triângulo, este triângulo e este triângulo, ainda não falámos sobre o do meio, são todos semelhantes ao triângulo maior. Também são semelhantes entre si. Portanto, terão todos os mesmos ângulos correspondentes. Se o triângulo maior tem este ângulo amarelo, todos os triângulos também terão. Se o triângulo maior tem este ângulo azul, então, no vértice correspondente, todos os triângulos também terão o ângulo azul. Todos os que já provámos serem semelhantes. Ainda não falámos sobre este triângulo do meio. E, como é evidente, se este é semelhante ao todo, também terá este ângulo neste vértice. Uma vez que corresponde a este vértice, de acordo com a semelhança. Interessante. Agora vamos comparar os triângulos entre si. Já provámos que todos os triângulos têm precisamente os mesmos três lados. Tem este lado com uma marca, este com duas e este com três. Uma marca, duas marcas, três marcas. Uma marca, duas marcas, três marcas. E este também se aplica a este triângulo do meio. Assim, por congruência, lado, 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 sabemos, temos de ter cuidado para não nos enganarmos a escrever os lados correspondentes. Sabemos que o triângulo CDE é congruente com o triângulo DBF. Tenho de ter cuidado para não me enganar nos lados correspondentes. Estou a ver as cores. Fui do amarelo para o magenta e depois para o azul. Amarelo, magenta, azul. Que é congruente com o triângulo EFA. EFA. Que é congruente com este triângulo. Não nos podemos enganar nos lados correspondentes. Para isso, temos de pensar nos ângulos. Sabemos, e isto é interessante, uma vez que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem de ser 180 graus, que a soma deste ângulo magenta com o azul e o amarelo dá 180. Aqui temos o ângulo amarelo e o magenta. Já sabemos que a soma tem de dar 180. Portanto, o ângulo azul tem de ser este. E pela mesma lógica, se temos o ângulo amarelo e o azul, o magenta terá de ser este. A soma tem de ser 180 graus. Por isso, este tem de ser o ângulo magenta. Por fim, se temos o magenta e o azul, este tem de ser o ângulo amarelo. Quando escrevemos a congruência aqui, começámos por CDE. Fomos do amarelo para o magenta e daí para o azul. Por isso, aqui também vamos do amarelo para o magenta e depois para o azul. Por isso, será congruente com o triângulo FED. Isto é muito interessante. Acabámos de provar que os três, este triângulo, este triângulo e este triângulo, são congruentes. Além disso, são todos semelhantes ao triângulo maior, ao triângulo ABC. E a razão entre os lados é de 1 para 2. E ainda, como observámos os ângulos correspondentes, vimos, por exemplo, que este ângulo é igual a este. Se considerássemos DC ou BC como secantes, tornar-se-ia claro que FD é paralelo a AC, já que os ângulos correspondentes são congruentes. Então, este é paralelo a este. E podemos usar precisamente este argumento para dizer que este lado, graças aos ângulos correspondentes, aqui e aqui, é paralelo a este. Por fim, usamos o mesmo argumento aqui. Temos, a ver se não me engano, os ângulos correspondentes. Temos este segmento de reta e este segmento de reta. Este ângulo corresponde àquele, são o mesmo. Sendo assim, DE tem de ser paralelo a BA. A BA é outra propriedade interessante dos triângulos médios. Deparamos-nos com tudo isto quando tentamos fazer algo relativamente simples com um triângulo. O que é isso?